Bem, e agora? Toma-se aquela cerveja. Boa noite, Faísca. Bons sonhos. Quero. Não, acho que chega de enforcamentos. Os Dalton. Quero falar com você, Dio. Não, agora. Não queremos vocês em Daisy Town. Eu estou sem troco, mas não importa. Vou fazer algum. Vocês entenderam o que eu disse? Ou deixam a cidade como bons rapazes, ou vão sair daqui de pé juntos. Temos que dar um fim àqueles quatro chacais se nós quisermos salvar Daisy Town. Atacaram a diligência. Roubaram todas as lojas. Eles são os Dalton. E o hotel? Eles não mandaram o hotel pelos ares. Não se preocupe, não farei isso. Eu me demito agora. Pelo visto, meu caro Faísca, não podemos contar com ninguém além de nós mesmos para salvar esta cidade. Evrell, por que não é candidato? Não é justo. Não é. Sim, isso não é justo. Sabe, Evrell? Não é justo. Sim. Preparem o bicho e as penas. Vamos Faísca! Índios. Sim. Foi. É. É. Eles vão cair numa emboscada. Vamos dar a impressão de que estamos abandonando Daisy Town. Mas o fato é que as carroças vão estar cheias de homens armados. temos que lutar pelas nossas vidas. Temos que lutar pelas nossas vidas. Somos em menor número, mas contamos com um elemento surpresa. De acordo? Vem marcha! Vem a volta! 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 Se nos expulsar, outros homens brancos virão. Que palavras sábias o grande Manitou falou. De acordo. Uma pergunta, Tenente. Como foi que o senhor conseguiu chegar a tempo para a luta?